Desta vez o acidente aconteceu aqui no cruzamento entre as avenidas Via das Flores com a Alameda dos Bambus, envolvendo aí um carro e uma motocicleta. Eu vou conversar agora com a testemunha que viu como foi que aconteceu todo o acidente. Positivo, o motociclista ele seguia a Alameda dos Bambus, ele vinha cruzando o veículo, o veículo dobrou à esquerda bruscamente e colidiu de frente com o motociclista que ficou no local. O veículo evadiu-se do local, vimos que é um astra verde, por azar do motorista a placa ficou no local e a PM já está tomando todas as providências. Vinha quantas pessoas no carro, deu para ver ou não? Não, não, nós estávamos em uma faixa de 100 metros do local aqui, mas estávamos em frente, mas não deu porque é com película, então a gente não identificou quantos tinham no veículo. Então no caso o carro dobrou de uma vez aqui e fechou o motociclista? Isso mesmo, ele dobrou, eles iam um cruzando o outro, ele dobrou para a esquerda, o motociclista não teve opção, acho que foi inevitável a colisão de frente. Obrigada pelas informações, é importante destacar que a placa do veículo ficou aqui no chão. A equipe do SAMU foi acionada, realizou os primeiros atendimentos aí na vítima que está em estado grave e vai ser levada agora para o trauma do HGR. A polícia militar também está aqui no local averiguando toda a situação. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio. Com imagens de Carlos Paiva, Ranieri Carvalho, de volta ao estúdio.